Pessoal, nesse vídeo vocês vão conhecer esse conjunto de jantar super elegante que é mais um lançamento da nossa loja. Esse conjunto de jantar tem um tampo de 1,60m por 80. Ele é 100% MDF com vidros de 3mm arredondado nas pontas. Já a sua base tem um design super elegante e é feita de madeira maciça. Nesse conjunto encontramos 6 cadeiras revestidas em tecido veludo. Com espuma D20 no encosto e D23 no assento. E os pés também são em madeira maciça. E o grande diferencial é que essas cadeiras acompanham alça na parte superior para facilitar a movimentação. Me diz aí, o que você achou? Linda, não é mesmo? Ela já está disponível a vender em nossa loja também em outras cores e outras medidas. Acesse nosso site e faça nossa reserva.